Eu amei E amei a de mim Muito mais Do que de ver a amar E chorei Ao sentir que iria sofrer E me desesperar Foi então Que da minha infinita tristeza Aconteceu Você Encontrei Com você A razão de viver E de amar em paz O amor É a coisa mais triste Quando se desfaz O amor É a coisa mais triste Quando se desfaz É a coisa mais triste É a coisa mais triste É a coisa mais triste E não sofrer mais Nunca mais Porque É a coisa mais triste Quando se desfaz O amor É a coisa mais triste Quando se desfaz É a coisa mais triste É a coisa mais triste É a coisa mais triste Quando se desfaz É a coisa mais triste 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 O que é isso?